A CIDADE NO BRASIL E tu sabias que de tudo eu sorria Pois o mal nunca via o que ouvia dizer Lembras-te, mãe, quando eu brincava aos barquitos E com outros pequenitos tudo era bom a valer E agora, mãe, como o tempo já passou E tudo, tudo passou O que havemos nós de fazer? Lembras-te, mãe, quando eu saía aos recados Esqueci o viafano na telefonia da taxa E tu pensavas que nem sequer te ligava E só com a malta andava E saía fora da caixa Lembras-te, mãe, quando te pedia à croa E corria por Lisboa Direito ao terreirinho E o guitarrista Que nessa altura lá estava Somente me acompanhava Se eu lhe pagasse um copinho Lembras-te, mãe, quando eu saía da escola Saltava, jogava a bola E tu ias buscar-me Era gaiar Quando saía do portão Ouvia Vê o calção Não me queiras logo apanhar Lembras-te, mãe Como eu sonhava de veras Sem saber que tu és O Natal Que eu queria ter E agora, mãe Como o tempo já passou E tudo, tudo mudou O que havemos nós de fazer? Lembras-te, mãe Como eu sonhava de veras Sem saber que tu és O Natal Que eu queria ter E agora, mãe Como o tempo já passou Pois se deu Já te vou Que hei de agora fazer?